Bom, pessoal, o Shem Sharania, da ESPN, soltou uma informação nessa tarde de quarta-feira que acabou deixando a torcida do Sixers um tanto quanto preocupada. O seguinte, segundo ele, a NBA irá investigar o Philadelphia 76ers sobre o caso Joel Embiid. Qual que é o caso Joel Embiid? O que está rolando? Bom, ontem o Philadelphia soltou uma nota dizendo que tanto o Embiid como o Paul George iriam desfalcar o Sixers nessa rodada de abertura. O Sixers estreia hoje na temporada, pega o Bucks em casa, e aí o Sixers confirmou que os dois não jogam esse primeiro jogo. O Paul George tem a possibilidade de jogar no segundo jogo do Sixers dessa semana, que se eu não me engano, é contra o Toronto Raptors. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é contra o Toronto. Deixa eu até confirmar aqui. Ó, deixa eu pegar aqui a tabela do Sixers. O próximo jogo do Sixers é contra o Toronto Raptors, na sexta-feira, dia 25. O jogo vai ser em Toronto. Então, o Paul George pode jogar esse jogo de sexta. Já o Embiid, segundo o Philadelphia, não joga nessa semana. Ele não vai desfalcar o Sixers só no jogo de hoje. Ele deve desfalcar o Sixers por todos os jogos dessa semana. E aí, o que tá pegando a NBA é a falta de clareza na explicação do porquê que o Embiid vai desfalcar o Sixers. Porque o Paul George, a gente sabe o porquê que ele vai desfalcar. Ele sofreu ali uma hiperextensão no joelho durante a pré-temporada, ficou fora da reta final de pré-temporada e tá se recuperando dessa lesão. O Paul George, a gente sabe porquê que ele vai desfalcar. Já o Embiid, a gente não tem essa confirmação do motivo. A gente não sabe se é por conta da parada que ele teve ali no joelho. A gente não sabe se rolou ali um agravamento na lesão dele no joelho. O que seria uma surpresa, porque nas Olimpíadas o Embiid jogou. Então, assim, o que aconteceu? Agravou a lesão? Foi por isso que ele ficou fora da pré-temporada? É por isso que ele vai ficar fora dessa primeira semana? A gente não sabe. Pode ser que tenha rolado uma outra lesão. Pode ter acontecido uma outra lesão durante os treinos. O que também seria estranho, porque o Nick Nurse, que é o treinador do Sixers, ele falou ontem, quando perguntado sobre o Embiid, que no treino o Embiid tá normal. Ele tá normal e que ele não sabe dizer o porquê que ele não vai jogar. Ele falou, ele tá normal nos treinos, tá tudo bem, não sei porquê que ele não vai jogar. Ele só não tá pronto. Ele só não tá pronto. Eu não sei o que falar pra vocês, né? Foi a expressão certinha dele. Eu não sei o que falar pra vocês, pros jornalistas. Ele só não tá pronto pra jogar. Mas ele tá bem nos treinos. Então, essa falta de clareza deixou a NBA com uma pulguinha ali atrás da orelha. E aí, segundo o Charania, a NBA vai investigar. Eu vou ler aqui, eu vou ler aqui essa matéria aqui do Jumper, matéria publicada hoje pelo Igor Goulart, porque aqui eles explicam certinho toda essa questão da investigação. Ó, de acordo com o Champ Charania da ESPN, a NBA pretende iniciar uma investigação contra o Philadelphia 76ers sobre a saúde de Joel Embiid. O Astro foi poupado durante a pré-temporada e é dúvida para o início da temporada 24-25. No entanto, ainda segundo o analista, a liga suspeita que o pivô esteja em condições para jogar normalmente. Então, a liga, pelo que diz o Charania, suspeita que o Embiid tá bem e que o Sixers, de forma intencional, tá tirando ele desses primeiros jogos pra, talvez, dar uma poupada nele, né? Enfim. De acordo com o Sixers, o Joel Embiid se recupera de uma lesão no joelho após a última temporada da NBA. Nas últimas semanas, o pivô respondeu bem ao seu plano individualizado. Desse modo, ele se aproxima de um retorno aos treinos esta semana para iniciar a participação na temporada 24-25. Isso aqui é estranho, falar que o Embiid tá se recuperando de uma lesão no joelho depois da última temporada, porque, como eu disse, ele jogou nas Olimpíadas, né? E jogou com uma minutagem alta, titular. Então, né? Estranho, né? Estranho. Aí segue. Para conter novas lesões, porém, o Sixers adotou uma nova estratégia. Segundo Charania, o plano incluirá períodos de descanso ao longo da temporada regular, bem como avaliações rotineiras por parte dos médicos da franquia. A ideia final é tê-lo saudável para os playoffs. Em entrevista à ESPN, o presidente do Sixers, Darryl Morey, sinalizou a estratégia. De acordo com ele, a comissão técnica de Nick Nurse não pretende utilizar o Embiid em jogos consecutivos. E aí é aquela questão do Embiid ficar fora dos back-to-backs, né? Também a ESPN, o Embiid confirmou que a estratégia atende a uma vontade própria. Aí é a frase que eu já repercuti aqui no canal, né? Que ele fala, pô, se eu tivesse que adivinhar, provavelmente nunca mais jogaria jogos consecutivos no restante da minha carreira. Aí fala que o Embiid perdeu peso para essa temporada e tudo, e vai manter uma proteção no joelho esquerdo como medida de se preservar. O plano do Sixers com o Embiid, porém, pode descumprir o quadro de regras da NBA. E aí que pega... Aí que tem a questão, né? Deixa eu só abaixar aqui a minha tela. É aí que tem a... A questão aí da regra. Desde a temporada passada, a Liga impôs medidas severas para minar o descanso excessivo de jogadores, principalmente estrelas. A nova política, desse modo, exige que as equipes não possam descansar várias estrelas no mesmo jogo sem a aprovação da Liga. Além disso, jogadores saudáveis não podem ficar de fora dos jogos televisionados nacionalmente ou de torneios da temporada sem justificativa. A punição para a ausência de jogadores, aliás, pode impor penalidades que excedem 1 milhão de dólares. Se uma equipe violar essa regra, 3 vezes. Então, a NBA está suspeitando que o Sixers está dando um migué aí com o Embiid, né? Basicamente é isso. A NBA suspeita que o Embiid está bem para jogar e que o Sixers só não quer colocar ele em quadra para preservar ele. E aí a NBA vai investigar. Se realmente for constatado que o Embiid está bem, a NBA deve dar aquela famosa carcada no Sixers, do tipo porra, o cara está bem, é para ele jogar. É para ele jogar. Tem que jogar. Porque a NBA está com essa nova regra de que os times não podem ficar poupando as suas estrelas de forma deliberada. Tem que ter a permissão da NBA. Então, é por isso que a NBA vai investigar o Sixers. Eu realmente acho bem esquisito toda essa situação, porque... É igual eu falei, cara. Ah, o Embiid está tratando ali a lesão no joelho. Porra, mas ele jogou a Olimpíada. Estava bem, entendeu? Então, é realmente uma situação meio esquisita. Se eu tivesse que apostar... Eu acho que o Sixers está dando um migué. Eu realmente acho que o Sixers está tentando poupar o Embiid, mas sem avisar ninguém, com a justificativa de que ele está machucado. Eu acho que é isso. Mas também pode ser que realmente ele tenha agravado a lesão. Tomara que não, né? Tomara que não tenha rolado nenhum agravamento. Mas pode ser que tenha rolado um agravamento na lesão. Pode ser uma lesão nova. Enfim. Pode ser várias coisas. A NBA vai investigar. E aí, nos próximos dias, a gente deve ter alguma novidade. Mas, a princípio, o Embiid, de fato, não joga nessa primeira semana de temporada. Tá bom? Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua tese para essa ausência do Embiid? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau.